Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, o portal A8SE vai discutir fake news nas eleições de 2018. A jornalista Samara Fagundes vai entrevistar o coordenador de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral, Marcelo Gerrard. Esse que você viu aí. A entrevista será transmitida ao vivo no perfil do portal no Facebook.